Quem não tem competência não se estabelece E se se estabelece sem competência o nosso permanece Bom, justiça, liberdade, DJ Demorou, eu sou guerreiro, pode crer Eu tô na luta pela paz Dá certeza de vencer porque a alta é lazer Acredite se quiser pra ser guerreiro como a gente Sangue bom, tem que ter fé O ser de conceito e de igualdade Tem de diferente, a de amizade Tem de disposição e o é de especialidade A alta é altamente, é pra justiça e de verdade O ser de conceito e de igualdade Tem de diferente, a de amizade Tem de disposição e o é de especialidade A alta é altamente, é pra justiça e de verdade Eu hoje estou aqui porque Deus permitiu Pra cantar o app da alta do bairro de Codovil Vem pra cá zoar pra gente Se tá na paz seu valor O amor não é passado O tempo não apagou Porque quem ama sofre E quem sofre sente Eu sei quem sente luta Quem luta vence bem pro baile gatinha Vem pra cá zoar com a gente Não somos nem mais nem menos A pena é diferente O ser de conceito e de igualdade Tem de diferente, a de amizade Tem de disposição e o é de especialidade A alta é altamente, é pra justiça e de verdade O ser de conceito e de igualdade Tem de diferente, a de amizade Tem de disposição e o é de especialidade A alta é altamente, é pra justiça e liberdade Alguém disse que ser Ou não sei, essa é questão Mas o fato de ser Dá grande satisfação Eu sou guerreiro da paz Acredite se quiser Nessa guerra pra vencer Sai que bom, tem que ter fé Eu sou MC Pichote Sou voz, tudo que é meu Creio na fraternidade E o meu lema é fé em Deus Confia em Deus, estou aqui Mostrando que sou capaz De viver em harmonia E violência nunca mais O ser de conceito e de igualdade Tem de diferente, a de amizade Tem de disposição e o é de especialidade A alta é altamente, é pra justiça e liberdade O ser de conceito e de igualdade Tem de diferente, a de amizade Tem de disposição e o é de especialidade A alta é altamente, é pra justiça e liberdade Demorou, eu sou guerreiro Pode crer, eu tô na luta pela paz Dá certeza de vencer Porque a alta é a lacer Acredite se quiser Pra ser guerreiro como a gente Sai que bom, tem que ter fé O ser de conceito e de igualdade Tem de diferente, a de amizade Tem de disposição e o é de especialidade A alta é altamente Tem, quem é? Pra ser guerreiro como a gente Tem de disposição e o é de especialidade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto